Bloco Alex Silva Sul, juntamente com o José Ivan do Vale. Após a denúncia do ex-vereador Estéreo, que acessou o parlamento, a gente volta aqui na Câmara e alguns gabinetes, né? Constatando a falta de imobiliária dentro dos gabinetes, as que têm poucas são precárias. E o que chama a atenção é que todo ano o presidente da Câmara, o vereador Tê, vem devolver dinheiro ao Executivo. E vem deixando o gabinete dos vereadores abandonados. Faltando até o contador, né ex-vereador? Bom dia, Alex e ouvinte da 89. Exatamente. A minha surpresa é que o presidente da Câmara, o vereador Tê, foi ao raio e com uma prestação de conta, né? E me surpreendeu ainda quando ele falou que vai devolver dinheiro. Eu acho e entendo que um bom administrador, quando sua casa não está em boas situações, para devolver dinheiro é uma falta de má administrador. E no caso é o quê? Desde que eu entrei aqui, né, na Câmara, que computadores e impressoras não funcionam. Funcionam nas outros gabinetes dos nossos colegas? Sim, porque cada um que traz, quer que pôr a sua sala para usar o seu material. E outras coisas, como é que vai devolver dinheiro? Porque desde que eu entrei aqui, que é de 30 mil, para lá ter todo ano devolve a prefeitura. E assim, desde que se entrou, ajeitou o plenário, mas as cadeiras, se você tiver um problema de coluna, você sai com ele que as cadeiras, tem muitas e muitas coisas que ele podia realmente ajeitar, suprir e não devolver dinheiro. Eu acho que a devolução de dinheiro é uma falta de má administrador. A gente teve ali no gabinete de Paulinho de Marlena, também também o gabinete de Paulo Brito, e vimos que as cadeiras estão todas quebradas, o setor de cadeiras, as outras, os parafusos estão furando, subindo para cima, então está faltando um colchurado, a almofada se acabou. A da sua está do mesmo jeito também? Aqui você senta, ela afunda, né? Além do gabinete e também da plenária. Os visitantes que também queiram realmente ver, é que quando os parlamentares se sentem, se escoram, ela quase se deita, né? Então, por isso que a gente tem sempre que ficar bem esbelto, né? Porque se escorar, a cadeira vira. E também assim, a porta teve essa reforma com mais de 160 mil, 68 mil compras lá, né? Que ele gastou aqui, as portas até hoje, hoje foi que vieram ajeitar a fechadura da minha porta, né? E vários outros gabinetes, a porta não fecha, com defeito na porta. Então, eu acho assim, que vamos realmente, condições que a Câmara tem, né? Para deixar realmente um ambiente agradável, né? Não só para os vereadores, como também para os visitantes, né? Chegar e... Você recebe muitas pessoas, né? A pessoa tem medo de sentar. Sim, e se sentar, senta na cadeira quebrada. Ei, gente, aqui é o blog Alexio Massu. Logo em seguida, eu vou mostrar o vídeo que eu tenho visitando o gabinete, eu vou mostrar a situação do gabinete do vereador Paulino Malengo. Alexio Massu, juntamente com o José Paulo Duvaldo. Veja o vídeo aí a seguir. A gente vê a Câmara conferir de perto o gabinete dos vereadores. Vem cá, filma aqui. Aqui é a cadeira, ó. Depois da reforma, hoje, veio o dia 26 de dezembro. E cadê o computador? E o presidente vai para a rádio dizer que está devolvendo o dinheiro para executar. Sempre que tem serviço na casa para ser feito. Mostra o mobiliário, menino. A impressora também quebrada? É... E esse material está aqui desde a época de prendo, prendo, prendo. E eu de prendo, segundo estere, né? E aí, presidente? Não seria mais fácil pegar esse dinheiro antes de tentar fazer mídia. e fazer o serviço da casa que está precisando. A gente vem conferir depois da denúncia de estéril ex-variador do assunto. Blog Alex Silva, juntamente com o José Paulo Duvaldo. Aqui é sua voz, TV.